Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast de conversa ou vosso podcast de política. Pois é, cá estamos nós em dia de início do Mundial de Futebol do Catar, portanto esse vai ser o motivo pelo qual estamos hoje aqui reunidos, portanto em episódio e portanto dar-vos aqui as boas-vindas. Eu sou o Cláudio Fonseca e cá vamos então nós para mais uma análise política e começar por dizer que ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com o Mundial da Rússia em 2018, não vou fazer episódios de futebol para este ano, não como forma de boicote, simplesmente acho que é algo que já não faz sentido fazer aqui no podcast de conversa. Fizemos do Mundial 2018, fizemos da Taça das Nações Europeias, portanto isso tudo foi feito, o Euro 2020 em parte, mas foi algo que correu bastante bem em 2018, foi algo que gostei bastante de fazer, mas acho que vamos ter que focar um pouco mais na política e menos no desporto. E isso vai ser um dos tópicos aqui em análise também deste mesmo episódio, porque temos um caderno de encargos, portanto com aquilo que é para ser falado e portanto dizer-vos desde já que vão ver aqui algumas mudanças no podcast de conversa, portanto estejo atento às várias novidades que vão existir, novas rubricas, novas formas de colocar conteúdo também no Instagram, por isso é que é importante vocês seguirem o podcast de conversa no Instagram. Estive com algumas pessoas na Academia Europa que foram seguir o podcast de conversa no YouTube ou no Spotify, eu disse, pá, mas segue também no Instagram, mas porquê que eu vou te seguir no Instagram se eu já te sigo aqui no Spotify? Eu disse, porque a full experience não é a mesma, portanto as coisas são mesmo assim, irei fazer conteúdos, continuar a fazer conteúdos que são basicamente exclusivos no Instagram, são publicações, informações, são reflexões que estão ali presentes, mas também mais vos informo que irei abrir uma plataforma de Patreon onde vocês vão poder apoiar mais este projeto e participar diretamente nele e vai haver também uma rubrica que eu espero fazer no próximo ano que se vai centrar sobretudo nesta nova novidade, portanto, estou neste momento em fase de testes e, portanto, voltar àquilo que era a regularidade que este podcast tinha e, portanto, é fazer todo esse trabalho. Portanto, não te esqueças de ter já subscrever aqui no YouTube, se me estás a ver, olá, e se estás no Spotify on Air Podcast, volto-te a pedir aquilo que eu já pedi antes, que é dar cinco estrelas ou quatro estrelas porque tivemos uma campanha negativa, portanto, houve pessoas que puseram-se a dar uma e duas estrelas ao ponto de que a classificação do Podcast Conversa no Nerd Podcast, por exemplo, baixou para 2.7, no caso do Spotify baixou para 3.2 e, portanto, alguns de vós têm estado a aceitar este repto e, portanto, temos estado aqui a fazer uma subida do ranking porque lá está, quanto mais baixa for a classificação de algo, menos ele vai ser partilhado e, portanto, por isso é que é importante as estrelas, por isso é que são importantes os likes, que é para justamente chegarmos, chegarmos, termos outro alcance, que já tivemos e, portanto, eu sei que nós conseguimos lá chegar, apesar de haver uma barreira que estamos quase, quase a ultrapassar e, quando ela for ultrapassada, irei, então, fazer uma publicação sobre ela mesmo, portanto, estou muito feliz por chegar a essa marca. Vou estar também em Paris, portanto, irei estar novamente em dezembro no Parlamento Francês, na Assembleia Nacional, portanto, tenho que lá fazer uns trabalhos, porque enquanto uns brincam aos consultores políticos, outros são mesmo. Preparar aqui novas abordagens também no nível de episódios que vocês também merecem. Quem merece também os nossos parabéns é a Seleção Nacional de rugby, portanto, tendo eu também jogado rugby, tendo jogado pelo Benfica, pela Seleção Nacional, portanto, uma vez lobo para sempre lobo e, portanto, parabéns lobos, depois de 2007, estamos novamente num campeonato do mundo de rugby, que é já no próximo ano, 2023, em França. Portanto, vamos ver como é que vai correr este Mundial e, portanto, não estamos num grupo propriamente fácil, mas lembrar aqui as palavras do Presidente da Federação Portuguesa de Rébio a dizer que estão a fazer isto sem qualquer tipo de apoio financeiro do Estado, sem qualquer tipo de apoio. E isto, vocês podem dizer, sim, mas o que é que isso tem a ver? Estamos aqui por causa do Mundial do Qatar de futebol, não por causa do Rébio. Tem tudo a ver, porque, ao contrário daquilo que acontece no caso do futebol, eu não me recordo de ver Presidentes, de ver Primeiro-Ministro, irem visitar as seleções nacionais quando são outras competições. Podem-me dizer, ah, mas o futebol é o expoente maior de Portugal, é aquilo que as pessoas mais ligam. Mas a questão é, se nós olhamos para aquilo que são os títulos ganhos pela seleção nacional de futebol versus aquilo que são os títulos ganhos por outras seleções portuguesas ou por outros atletas, nem quando são de esportes individuais, começamos a perceber que o rácio é diferente. A espetacularidade é diferente e o número de adesão de pessoas num recinto desportivo, num estádio, também ele é diferente. Mas, ainda assim, pergunto porquê que esta preocupação toda de António Costa e de Marcelo Bouto Sousa, querem-se desculpar, de porquê que vão ao Catar e porquê que vão as três instituições portuguesas, portanto, vai a Presença da República, vai o Governo Português na cabeça do Primeiro-Ministro António Costa e vai também o Presidente da Assembleia da República, portanto, Augusto de Silva. Portanto, o que é que estas três invalididades vão fazer ao Catar que não vão fazer noutros tipos de desportos? Porquê? Esta que é a questão e depois, obviamente que a opinião pública já está bipolarizada, em uns acham que sim, que devem continuar a fazer, eu não tenho nada contra os chefes de Estado irem apoiar as suas seleções, mas se fazem para uma, que façam para todos. Isso é para mim, enquanto atleta de rugby, sempre me senti desapoiado de tudo o que era país. Portanto, apesar de no Benfica sermos campeões nacionais, nunca conseguimos chegar às competições europeias, porque não tínhamos condições para tal. Portanto, as coisas não podem, as coisas não podem ser vetadas porque não há infraestruturas, porque não há condições, porque não há apoios. Portanto, as coisas são tristes assim serem, portanto, se é para sermos um Presidente que quer ser apoiante de futebol, apoiante de desporto, é uma coisa. Só que lá está. A questão aqui é que, em Portugal, é muito fácil aos nossos governantes dizer não, não, mas eu agora estou aqui como Primeiro-Ministro Secretário-Geral. Basta nós lembrarmos daquilo que aconteceu mais recentemente do ponto de vista político, foi a eleição do Lula da Silva como Presidente do Brasil, em que temos António Costa a dizer que, olá, estou aqui enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista a dar o meu apoio a Lula da Silva. Mas depois, quando o recebe em Lisboa para, e aqui já estamos do ponto de vista de instituições, não é? Portanto, estamos a falar de o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente eleito do Brasil que vai tomar posse no dia 1 de Janeiro de 2023, em que temos António Costa a fazer o L. Até eu aqui pergunto, onde é que começa a instituição, onde é que ela acaba? Porque quem é que fez o L? Foi o Primeiro-Ministro de Portugal ou foi o Secretário-Geral do Partido Socialista? É que temos que definir estas coisas, porque lá está. É porque, senão, as coisas começam a ser lidas, como muitas vezes são mal lidas, que é onde é que começa a política e onde é que acaba o desporto, neste caso, em particular, do Mundial do Qatar. Portanto, onde é que começa aquilo que é a pessoa individual e onde é que está a instituição, onde é que está o cargo? E, portanto, por isso que eu faço esta pergunta. Quem fez o L? Foi quem? Foi o Primeiro-Ministro ou foi o Secretário-Geral do Partido Socialista? Aí está aqui uma grande distância. Mas, pronto, enfim. Agora, estivemos nestas últimas duas semanas com apelos ao boicote. A Ministra Internacional apareceu, sabe-se lá de onde. Portanto, esses também só aparecem em momentos ou quando nós estamos a querer ir para o trabalho ou queremos voltar para casa e estão ali a importunar-nos nas estações de comboio. Mas, a verdade é que desde dezembro de 2010 que nós sabemos que o Qatar iria acolher o Mundial de Futebol. Era uma candidatura, como outras várias, assim como, portanto, também estava Portugal e Espanha, em que, na altura, aquilo que estava previsto era, portanto, a cerimónia de apresentação ser feita no Estádio da Luz, portanto, Lisboa e o último jogo, portanto, a final do campeonato ser, do campeonato do mundo ser feito, então, no renovado Santiago Bernabéu. Portanto, uma coisa não aconteceu e, portanto, estamos neste momento em novembro para começarmos este Mundial, a Copa, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é? Mas a questão aqui é, isto abre um presente, houve muitas pessoas que vieram dizer, ah, do ponto de vista do desporto, ah, mas isto é mau porque não faz sentido uma competição destas ser em novembro ou quer que seja. Mas a questão aqui eu quero-vos passar uma outra mensagem, que é, nós temos uma coisa que chama-se ACAN, não é? Portanto, a Taça das Nações Africanas e aquilo que acontece é que esta Liga das Nações, regra geral, esta Taça das Nações Africanas, assim é que é, a Liga das Nações é na Europa, esta Taça das Nações Africanas acontece por volta do mês de Fevereiro-Março e aquilo que acontece é que em Fevereiro-Março temos os campeonatos europeus a desenrolar normalmente. O que impede, o que faz com que hajam muitos jogadores africanos que jogam na Europa, cujos treinadores não permitem a sua chamada à seleção. A questão é, eu não vi, pelo menos não tenho conhecimento disso, que haja algum treinador de algum clube europeu que tenha proibido o seu jogador para ir ao Mundial. Portanto, há aqui também uma questão que eu quero levantar, que é, então se quer agora agora vamos começar a sentir aquilo que são os dores de muitos jogadores africanos que querem jogar pelas suas Nações, têm orgulho em jogar pelas suas Nações e não os podem jogar porque os treinadores dos clubes não os permitem. Isso foi algo que gerou muita discussão nesta época transata em que Patrick Vieira, portanto a estrela francesa e do Arsenal, dizia que obviamente que ele ia sempre permitir que os seus jogadores fossem para a Cannes porque a Cannes tem uma outra magia no futebol e portanto é o sonho maior deles poderem jogar pelos seus países. Portanto, há aqui uma questão que também quero levantar que acho que é importante nós irmos. Mas, tal como eu disse, e portanto se até ao momento estás a gostar deste episódio não se esqueças de deixar o like ou as 5 estrelas no Spotify e ao podcast, subscrever no YouTube, o ponto aqui é percebermos onde é que acaba a política, onde é que acaba o desporto. Porque, se nós nos lembramos, não é, o desporto é sempre um veículo para passarmos política ou para passarmos boas normas, não é? No caso da Premier League os jogadores ajoelham-se, isso foi uma prática que quiseram implementar por toda a Europa, não pegou, tivemos casos inclusive de jogos contra a Hungria durante o Europeu, por exemplo, em que os países ajoelhavam inclusive a Portugal e, como é que acontecia, nesse exato momento os húngares viravam costas às seleções porque também os franceses o fizeram, os alemães também o fizeram, assim como também tivemos Emmanuel Neuer a querer envergar à força toda uma abraçadeira de capitão com a bandeira LGBT. Ou seja, eu aqui pergunto, muito simples e nós também vemos isso, por exemplo, no Football Manager, não é? No Football Manager, por exemplo, quando nós trabalhamos uma equipa húngara e nós sabemos que os húngares têm uma lei que não permite que haja, onde hajam crianças e, portanto, no estádio, obviamente que existem crianças, de serem expostas a conteúdo, a mensagens LGBT. Portanto, obviamente que isso era uma coisa que no estádio húngaro, na realidade, nós nunca iríamos ver uma bandeira LGBT. Mas nós quando vamos aos jogos, nos videojogos, encontramos bandeiras LGBT. E a questão é porquê? E, portanto, nós temos que pensar o quê? Eu estou ali pelo desporto ou estou ali para fazer política no desporto? Voltámos aquilo que era a Guerra Fria, em que temos Estados Unidos da América e Rússia, ou RSS, a fazer, a ver qual deles é que faz os jogos olímpicos mais espetaculares todos os tempos? É que, se assim é, eu acho que nós não envolvimos rigorosamente nada. E, portanto, para mim, desporto é desporto, política é política. E, portanto, se não queremos apoiar países, não queremos dar países a organizadores que não cumprem com aquilo que o Ocidente chama de direitos humanos, aquilo que o mundo inteiro chama de direitos humanos e que o Ocidente agora aparece e diz que é irredutível quanto a isso, mas depois votam nas candidaturas para 2010, em 2010, para chegarmos, então, a 2022 no Qatar, com o Mundial, então, afinal, onde é que está a consciência? É que são essas questões que eu acho que têm que ser colocadas e têm que ser pensadas, porque isto é tudo muito bonito, porque se não andamos à segunda, quarta e sexta com os direitos humanos na boca, mas à terça, quinta e sábado, não. Vazarramos para debaixo do tapete e, domingo, estamos a explicar as nossas declarações do dia anterior, como faz agora Marcelo, que não é capaz de estar calado ao ponto de que tem que estar a comentar e, depois, a comentar sobre aquilo que ele comentou. Eu acho que isto é um excesso de falar e, portanto, isto para mim já não é dignidade nenhuma, nunca foi. Para mim, Marcelo nunca dignificou aquilo que é a presença da República, também não quer uma múmia, como foi Aníbal Cavaco Silva, mas Aníbal Cavaco Silva, para mim, tinha mais sentido de Estado do que Marcelo Bouto Sousa. Mas, para mim, o melhor presidente que tivemos nesta nossa Terceira República foi a Ramalho de Anjos, mas isto já é outra história, como vocês sabem. E, portanto, nós temos que pensar realmente nisto. O quê? Onde é que começa a política? Onde acaba o desporto? Porque se sempre quisermos colocar política no desporto, as campanhas de vacinação eram feitas no desporto, as campanhas de fio ao racismo eram feitas no desporto, as campanhas de amor e amor feitas no desporto, mas depois a FIFA, quando alguém quer fazer alguma coisa, como foi no caso da Ucrânia, houve muitas medidas que eles disseram de não, não se pode mostrar o apoio à Ucrânia, porque isso é uma questão política. Então, mas, afinal, o que é que é política? O que é que deixa de ser política? A razão pela qual a FIFA implementou um cartão amarelo para quando alguém levanta a camisola do clube e tem uma camisola por baixo com algo estampado, ou quando alguém tira a camisola, foi porque existiram várias marcas que durante um período de tempo aproveitaram o facto de os jogadores poderem tirar a camisola e não serem sancionados para passar outras mensagens comerciais. Portanto, imaginem o que é que era agora? O Ronaldo está ao serviço da seleção, marca um golo, tem uma camisola qualquer de uma marca qualquer e ele marca o golo, levanta e, portanto, o momento de celebração é o momento onde aquela marca está a ser exposta e, portanto, aquilo está a ser transmitido para o mundo inteiro. Ou seja, era uma forma barata de... barata, eu vou explicar porquê, de uma marca poder ser visualizada pelo mundo todo sem ter que pagar qualquer tipo de taxa de superquilo porque, lá está, é uma simples t-shirt. Portanto, obviamente que iria pagar ao Ronaldo ou iria pagar ao atleta que fosse, mas percebem aqui a marocha que isto dava também e depois, lá está, os golos passariam a ser campanhas de publicidade para as marcas no geral. Portanto, é isto que nós precisamos de entender. Mas vamos agora às declarações do Gianni Infantino que disse que, e tem aqui umas declarações que são interessantes e outras, por outro lado, são perigosas. Que é, por um lado, ele diz que, ele é ocidental, não é? Portanto, ele diz que não acha que seja correto agora o mundo ocidental, a Europa vir e, portanto, quando a Europa e o mundo ocidental veio dizer ao longo destes 3 mil anos do que é que se deve fazer ou não se deve fazer no mundo e acha que durante mais 3 mil anos a Europa e o mundo ocidental deve pedir desculpa por aquilo que fizeram. Ora, isto, obviamente, é um discurso perigoso woke daquilo que está para acontecer. Mas, em relação aos woke, não se esqueça, vamos ter já daqui a pouco a questão da hipocrisia woke que, enfim, vamos desfazer em papa o cérebro dos woke porque isto, para mim, é... lá está. Foi o que eu fiz na publicação do Instagram. Isto é o mundial da hipocrisia e dos hipócritas. Portanto, quando ele diz isto, temos pedido 3 mil anos de história e depois que se sente catari, que se sente árabe, que se sente migrante, que se sente trabalhador, que se sente gay... A internet, os jornalistas começaram a criticar porque ele dizia que ele é migrante, ele não o sabe porque ele é um homem branco e, portanto, é um privilegiado, portanto, não pode fazer isto. A questão é, temos pessoas que se dizem e que se sentem gatos e que fazem, inclusive, e-mails para as direções das escolas a dizer que querem ter caixas de areia nas casas de banho... Está certo? Portanto, uns podem, outros não podem. E este é o grande problema do nosso século 21. É as dualidades de critério e de que umas coisas sim, outras coisas não. E isso já se viu com a questão da política e do desporto. O que é que é político e o que é que é desporto? Ao fim e ao cabo, não é? E este é que é o grande problema. Mas, mais do que isso, ele relança aqui algo muito interessante, que ele diz que isto não é um campeonato de ideologias, isto não é um campeonato político, isto é um campeonato de nações, uns contra os outros. E a questão é que tipo de coisa é que nós queremos, ao fim e ao cabo? Nós sancionamos, e por isso é que eu digo, então, que isto é uma hipocrisia brutal. E estamos a dar voz aos hipócritas. que isto é muito simples. Isto não é um campeonato das ideologias, correto. É um campeonato das várias nações ao redor do mundo. Mas a questão aqui é, nós sancionamos a Rússia, porque a Rússia invade um país, a Ucrânia. E, portanto, quanto a isto, não há argumento contrário. Mas a questão é porque é que nós somos duros com uns países e não somos duros com outros países? É tão simples. Porquê? Porque é que nós, quando tivemos o campeonato do mundo no Brasil, também haviam migrantes, também havia pessoas a morrerem por falta de segurança naquilo que eram os estádios. Também vimos aquilo que foi a burrice pegada que foi feita à aldeia olímpica para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, não é? Portanto, tivemos o Euro, tivemos o Mundial em 2014 e tivemos, dois anos mais tarde, tivemos, então, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, em que os atletas iam para a aldeia olímpica e eram telhados que davam água, eram paredes que eram ultrafinas. E, portanto, quer dizer, qual é que é o critério? Vamos agora também culpabilizar o Brasil? Não vamos culpabilizar o Brasil porquê? Porque o Brasil é uma das grandes seleções de futebol? Porque o Brasil conseguiu fazer uma corrupção melhor? Qual é o critério? Qual é o critério? Ou já nos vamos esquecer de tudo quando foi o Euro 2012 em que foram encontradas valas comuns, que a Ucrânia e a Polónia andavam a matar cães porque estavam em excesso nas ruas e, portanto, isso não podia ser para a imagem mundial? Qual é o critério? É porque este critério a Rússia sempre invadiu países, como nós nos recordamos, mas em 2018 teve o Mundial. E nós sabemos que, na Rússia de 2018, mesmo naquele período de tempo de não estar invadindo nenhum país, continuavam a ver que não haviam liberdades de expressão, a imprensa não era totalmente livre, não havia candidatos próprios que pudessem apresentar sob pena de serem assassinados ou perseguidos politicamente. Portanto, ao fim e ao cabo, qual é o critério? É que eu já vos dei aqui uma série de número de países e vários casos mais recentes e mais longínquos de como as coisas são feitas. Portanto, explique-me então se isto é um combate de ideologias ou não é um combate de ideologias ou se é um desporto, se estamos aqui a falar num campeonato do mundo de futebol. É tão simples quanto isso, eu não vos estou a pedir para fazerem mais nenhum outro exercício senão este. Mas depois, realmente a Gianni Fantino tem aqui algumas coisas que são interessantes. Nós pensámos que é, e estes países europeus, qual deles faz políticas para fomentar os direitos humanos no mundo todo? E ele também dá a resposta. Nenhum. Porque a questão é, todos estes manifestantes que estão agora nas ruas de todos os quatro cantos do mundo, a questão é, estão a falar dos direitos humanos, estão a falar das condições de trabalho dignas, estão a falar tudo isso, que eu concordo plenamente, totalmente a favor, os direitos humanos têm que ser aplicados, as pessoas devem ganhar de forma justa, devem ter condições ótimas para poderem trabalhar. Acho que ninguém estará contra isso. Mas a questão é, será que essas mesmas pessoas têm a capacidade de olharem para os seus Nike, para os seus Adidas, para a bola da Adidas que estava ali à frente de Gianni Fantino, e a questão é, aquela bola que estava ali foi feita por quem? Foi feita por um português na Covilhã? Foi feito por um alemão em Munique? Foi feito por um italiano em Nápoles? Portanto, o quê? O que é que nós fazemos? Mandamos tudo para o Sudeste Asiático, onde temos salários pagos a menos de um dólar por dia, ou um dólar por dia, a crianças, que estão descalças, estão ali em cima de um banco, a cozer bolas. E é isto que nós queremos. Todavia, estes mesmos países recebem com grande agrado, estes países do Sudeste Asiático, recebem com grande agrado estas mesmas marcas, estas grandes casas, não é? Para que desenvolvam um bocadinho aquela região onde a fábrica vai ser instalada. Porque até vão construir armazéns para as pessoas ficarem lá a dormir. Portanto, eu faço-lhe uma pergunta que na altura fiz no episódio relacionado com o George Floyd, que é, quanto é que vale a dignidade humana? Quanto é que vale? Estamos disponíveis a abrir os nossos países para que venham multinacionais explorar de uma forma exacerbada, sem qualquer dignidade, com salários abaixo daquilo que é o recomendável? E até que ponto esta hipocrisia vai? Até que ponto? Porque estas meninas todas depois vão para as manifestações porque querem acabar com o fóssil, com as energias fósseis, eu pergunto se as marcas de maquiagem que elas usam também são todas elas green, são todas elas vegan e tudo mais. Ah, mas depois aí vem-me acusar de greenwash. O engraçado é, quando se faz políticas verdes, depois já não são políticas verdes porque não vão ao radicalismo que estes ambientalistas querem porque esse radicalismo vai inclusive ao fim do mundo, mais acelerado ainda, e é a possibilidade de greenwash. Portanto, só porque temos a possibilidade das pessoas poderem escolher numa cimeira se querem carne, se querem peixe, se querem vegetarianos, estamos a fazer greenwash. Portanto, tínhamos que obrigar todos a comerem vegetariano. E portanto, o livre-arbítrico também faz parte, também faz parte dos direitos humanos, não é? Portanto, a livre escolha, isso já não queremos saber, não é? Portanto, ou seja, os direitos humanos é, ok, temos aqui, esta página interessa ou não, não interessa? Rasga. E portanto, mandamos fora. Portanto, estes direitos humanos nunca existiram. Não, não, não. Não existem. Acho que é, no mínimo, ridículo a ver algumas, ver algumas maristões que são feitas, reportagens que são feitas pelos jornalistas, em que, ah, não, isto, nós não podemos apoiar o Mundial do Qatar e tudo mais porque isto é muito mau, não sei o quê. Então, quais são as perspectivas da seleção? Ah, nós queremos que a seleção ganhe o Mundial do Qatar, portanto, o nosso apoio com a seleção está lá sempre. Então, é um, é outro, é o quê? É que isto, assim, torna-se complicado, mas mais do que isto. Vamos continuar na lógica dos países, vamos abandonar as empresas. Que é, agora vamos castigar todos o Qatar. O Qatar é um país pequeno e, basicamente, o Mundial vai ser todo ele feito em dólar. Portanto, aquilo são pequenas cidades à volta, portanto, aquilo não foge muito dali. Mas porque é que nós estamos a virar-nos contra o Qatar e não somos capazes de nos virar contra a China? Porque é que nós não somos capazes de nos virar-nos contra a Venezuela, por exemplo? Como é que é possível que existam países que, como é o caso da China, não é? Portanto, foi feita uma cimeira das democracias e a China queria lá estar. E como é que nós permitimos que algum país deste tipo, não é? Que escraviza, que faz esterilização em série, como estão a fazer as mulheres neste momento na China. Mas é engraçado como não vemos as meninas do bloco de esquerda muito perturbadas com isso. Apesar de as reportagens passarem na RTP3, às 9, 10 da noite. Ou seja, não é nenhuma investigação feita por uma empresa americana ultraconservadora, não. Passou na RTP3, a televisão que todos nós pagamos para continuar a existir. Portanto, porque é que nós somos complacentes com uns e somos duros com outros? É que nós vimos António Costa numa amena cavaqueira com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Portanto, e que eu me lembre os direitos humanos também não são aplicados na Venezuela. Portanto, qual é que é o critério final? É o que nos dá jeito. Mas mais do que isto, vamos agora então à hipocrisia woke para fecharmos também o episódio. Que é engraçado como nós estamos a querer mudar os outros países. Portanto, os outros países têm que mudar. Mas a magia do Mundial, o Mundial quando foi feito, e isto é o grande problema, é quando nós temos pessoas que não sabem do que é que estão a falar. Que não sabem a história da evolução das coisas, dos eventos e depois querem mudar tudo porque acham que descobriram a última Coca-Cola do deserto. Eu tenho apenas uma novidade para ti que é a última bolacha do pacote está partida e a última Coca-Cola do deserto está quente. Portanto, não vale de nada. Isto para dizer que estes mesmos ambientalistas que querem proibir os carros ou pôr os carros a circular em Lisboa a 30 km hora, são mesmo aquelas pessoas que não sabem que o motor a 30 km hora gasta muito mais combustível e polui muito mais do que se for uma velocidade maior porque está engatado, está com uma outra engrenagem das mudanças. Mas como são pessoas que não sabem conduzir e têm a raiva daqueles que sabem conduzir, proibem tudo que é muito mais fácil. E hoje em dia estamos a fazer isto, estamos a nivelar por baixo em vez de nivelar por cima. Que é, sempre fomos inspirados a vamos ser melhores do que o outro. Não, agora vamos ser todos maus, vamos ser todos péssimos e vamos ser felizes. Isto não funciona assim. O Mundial. Qual é a história do Mundial? A história do Mundial é os países poderem projetar-se eles próprios e é poder-se ter contacto com as várias culturas que existem ao redor do mundo. É por isso que também os Jogos Olímpicos são itinerantes, para conhecermos para outras realidades estarem sob holofote. Ok? Então vamos ver como é que funcionam as coisas nesta parte do mundo. Quais são os costumes desta parte do mundo? Isto é interessante? Não é interessante? Vamos importar? Não vamos importar? O que é que vamos fazer? E a questão é mesmo esta que é, passámos, portanto, o primeiro Mundial é feito no Uruguai em 1930, ganho pelo Uruguai e a questão é que é, criticou-se muito a FIFA por só em 2010 termos um Mundial em África. O Mundial da África do Sul, que para mim foi dos melhores Mundiais que tivemos, portanto, é aquele que trouxe mais alegria. É que vocês virem, as próprias lojas não têm alegria, as próprias anúncios não há alegria do futebol, não há alegria do Mundial, não cheira a Mundial. Vai começando a cheirar um bocadinho a Natal, mas não cheira a Mundial, porque nós tínhamos sempre a ideia do Verão, portanto, o Mundial no Verão, as marcas também aproveitavam para lançar as suas novas linhas de televisões, de aparelhos de som, de novas tecnologias, portanto, era tudo apostado nisso. E hoje não vemos nada disso, não vemos promoções, não vemos as marcas a fazerem promoções de acerto 3 vezes no canto direito e recebe aqui um cupão de 100€ para descontar numa televisão da marca X. Não temos, não temos nada disso, perdemos isso. Mas, aquilo que nós temos é, queremos mudar a realidade do Qatar, portanto, o Qatar tem que se mudar àquilo que o Ocidente acha que deve ser. E a questão não é, o que é que o Ocidente acha que tem que ser, é aquilo que os loucos do Ocidente acham que tem que ser. Portanto, eles têm que mudar, mas, quando estas populações deste país, porque temos aqui depois a questão também, é de uma realidade que é o Medo-Oriente, e, portanto, no Medo-Oriente nós temos algo muito, temos aqui um fator iluminatório que se chama-se Islão. E, portanto, quando são populações do Medo-Oriente a virem para o mundo ocidental, e eles não se querem adaptar às nossas regras, aparecem os loucos de esquerda a dizer que, não, mas nós temos que adaptar a nossa realidade à realidade deles, porque eles têm que ser bem-vindos. Eu não estou aqui a falar de refugiados. Estou a falar de estrangeiros no geral. Portanto, a mim pouco me importa se são refugiados, porque isso é uma condição totalmente diferente, e, portanto, fica aqui o convite para vocês verem ou ouvirem o episódio anterior, que era justamente sobre migrações, o que é que é um migrante, o que é que é um refugiado, o que é que é um requerente de asilo, mas por aqui, simplesmente, estrangeiros. Pessoas que entram no nosso país. O que é que a questão é? As leis do nosso país devem mudar para essas pessoas se ficarem adaptadas, ou, simplesmente, as pessoas que procuram outro país têm que obter as leis do país para onde vão. Porque se também me dissessem, Cláudio, tu queres emigrar, eu já tive muitas hipóteses de emigrar para o Medo Oriente. Já tive propostas, como muitos outros criadores de conteúdo, que tiveram propostas para ir trabalhar para o Dubai, para a Arábia Saudita. Alguns estão lá, é que começarem a pesquisar um bocadinho na internet, e vão-te descobrir quem é que está lá a trabalhar. Eu não quis. Mas, para já, não me revejo no estilo de vida. Esse é o primeiro ponto. E, para mim, dinheiro não é tudo. Dinheiro é interessante, muito giro, mas não é para tudo. Portanto, iria estar longe daquilo que é a minha realidade, iria estar longe daquilo que são os meus padrões que eu quero, porque depois nós temos os jornalistas a entrevistar os portugueses. Ai, como é que é que está aqui no Catar? Todos falam maravilhas, todos adoram, mas a questão é, todos adoram porque são estrangeiros lá. E, portanto, Abu Dhabi, os Emirados Árabes Unidos, os Catars e as Arábias Sauditas da Vida, são, obviamente, carinhosos, baraines, e são carinhosos com os estrangeiros, porque não convém fazer má publicidade, porque senão acabam-se campeonatos do mundo, acabam-se provas de motores, portanto, de Fórmula 1 e de outras campeonatos que por aí existem, que não dá jeito, não é, porque estes países vivem também destes eventos, vivem daquilo que é o turismo e daquilo que são as redes sociais. Portanto, aqui a pergunta que eu os deixo ao OUX são mesmo isto que é, porque é que quando eles chegam nós temos que adaptar as nossas realidades no mundo ocidental e porquê que nós vamos ao Ocidente em eventos, em eventos, queremos que os outros nos respeitem e façam as nossas coisas. É isto. Há aqui um curto-circuito que neste momento deve estar a acontecer nas cabeças OUX, porque quando eles vêm para cá temos que os obtecer e temos que mudar as coisas. Eu nunca mais vou esquecer da deputada do Partido Socialista francês a dizer-me que achava que as mulheres mulheres francesas deviam de usar véu islâmico para que as mulheres muçulmanas se sentissem mais acolhidas, isto não tem porra de sentido nenhum, mas essa mesma deputada ontem esteve em Paris numa manifestação que houve contra as violações e pelo poder feminista, onde apareçam também os sindicatos. Quer isto dizer que, ao fim e ao cabo, percebemos que afinal as políticas e aquilo que são as ideologias políticas estão por todo o lado e que as causas não são como eram antes, em que nós queremos realmente uma causa. Portanto, se alguém me conseguia responder nos comentários a isto, terei todo o gosto de ouvir porque é que somos benevolentes com uns, mas depois com outros não somos. É porque, se no Qatar eles não querem bandeiras LGBT, esqueçam que os que vêm para a Europa, os que venham para o Ocidente no seu geral, vão querer ver bandeiras LGBT no seu dia-a-dia. Não vão querer. Mas depois estão sempre os homens brancos, que são os racistas, que são os xenófobos, que são os homofóbicos e tudo mais. Isto é como se costuma dizer, do outro lado, o jardim do outro lado parece sempre muito mais verde. Mas não é. E portanto, deixo-vos, deixo esta pergunta, afinal ficamos em quê? O que é que afinal nós queremos? Queremos ser o Ocos à segunda, quarta e sexta, mas depois ter-se a quinta é tranquilo. Como é que vai ser? Mas pronto, olha, façam como o Diogo Faro, que diz que o hino português é imperialista e é mau e tudo mais, mas depois vai para a Hungria para ver o jogo, não está com as unhas pintadas e está ali a gritar o hino português a todos os pulmões. Hipócrise e woke. É, assim, das coisas mais fantásticas que foi inventada neste planeta. Portanto, estas são as reflexões que eu vos deixo a vocês. Para mim isto é o Mundial da Hipocrisia e dos Hipócritas. Portanto, vamos ter montes de estádios que vão ser destruídos porque não há futebol no Qatar suficiente para encher os estádios. Basta nós olharmos para as ruas e percebemos que aquilo dos estão tudo é a camada de figurantes, mas os jornalistas ainda acreditam que eles realmente são opoentes de Portugal, que saem do Bangladesh e que saem da Índia. Porque, pá, eu se vos disser, se calhar o Bangladesh não é um país tão pobre quanto nós achamos. Porque vemos tantos habitantes do Bangladesh e da Índia e do Camboja com outras bandeiras e com outras coisas. Portanto, não percebo. Pá, se calhar a plural e a valente produções aqui em Portugal tem que aprender um bocadinho com este pessoal todo do Bangladesh, porque a figuração lá está a bater ué. Mas depois temos listas que acreditam que eles realmente são apoiantes como outra coisa qualquer e esquecem-se que o governo do Qatar designou vários embaixadores nacionais dos países que participam para alocarem as equipas. E já lá estão a trabalhar há 10 anos. E o curioso é que aqueles apoiantes gostam tanto da seleção portuguesa, ou de outra seleção qualquer, enfim, basta vocês irem ao Instagram do El País, eles fazem uma amostra daquilo que são os vários apoiantes, que o engraçado é que eles só sabem o nome de um jogador. não conhecem mais o resto das equipas. Olha, malta, é isto que eu tenho para vocês. Espero que vocês se divirtam bastante por aí, que o Natal está quase a chegar. Vocês vão comigo para Paris, claro está, e vamos encontrar-nos brevemente, e portanto obrigado por estarem desse lado. E obviamente que o meu melhor desejo é que Portugal ganhe um campeonato do mundo. E pronto, vai ser sempre um parênteses, não é? Portanto, Portugal venceu o campeonato do mundo do Qatar, entre parênteses, o Mundial da Hipócrise e dos Hipócritas. Um abraço.